Atenção Segurou, galera, segurou Eu quero ver vocês cantando junto comigo Beleza? Vamos soltar essa voz Soltar essa memória aqui Do coração, para quem se apaixonou Por alguém que não vou te amar Alguém que nunca vai te amar E eu vou fazer palma essa, para nunca mais falar Alguém que só desvisa o seu peito, alguém que só desvisa o mar Tô ruim, quando eu acho que é cheio O coração fica doente, sem jeito até pra compensar Dois demais, só tem uma chave sete E se passe esse mente, na hora de fechar Nunca mais, eu vou provar do teu carinho Nunca mais, eu vou poder te abraçar Ou será, que eu vivo bem melhor sozinho E se for, as coisas sempre a perdoar Se não é gostada, uma boa As vezes, ou não sou que a gente, não sei Com você, com você pode ser bem diferente Amor, amor As vezes, ou não sou que a gente, não sei Com você, se pode ser bem Coração, para quem se apaixonou Por algo que não pode te amo Alguém que nunca vai te amar Nunca mais, nunca mais Nunca mais, eu vou provar do teu carinho Nunca mais, eu vou provar do teu carinho Nunca mais, eu vou poder te abraçar Coração, para quem se apaixonou Por algo que não pode ser bem diferente Coração, para quem se apaixonou Por algo que não pode ser bem Por algo que não pode ser bem Coração, para quem se apaixonou Por algo que não pode ser bem diferente Coração, para quem se apaixonou Por algo que não pode ser bem diferente Coração, para quem se apaixonou Por algo que não pode ser bem diferente Coração, para quem se apaixonou Por algo que não pode ser bem diferente Coração, para quem se apaixonou Quem gostou, vamos fazer barulho aí